Olá, bem-vindos, bem-vindas. Esse é o Histórias Reais, um programa de entrevistas sobre grandes reportagens e grandes narrativas documentais, sejam elas em livros, em podcasts ou em qualquer formato. Como você já sabe, a cada semana a gente recebe aqui o autor ou a autora de algum trabalho de fôlego para conversar sobre o processo, inspirações e tudo mais que a gente tiver curiosidade. Meu nome é Diogo de Holanda, eu sou professor de jornalismo da PUC São Paulo. E eu sou o Fábio Cipriano, também professor de jornalismo da PUC São Paulo. O convidado de hoje é o jornalista Gilberto Nascimento, autor do livro O Reino, a História de Edir Macedo e uma Radiografia da Igreja Universal. O livro foi lançado no final de 2019, foi finalista do Prêmio Jabuti e é uma reportagem importante sobre uma das figuras mais poderosas do Brasil. O Gilberto, ele descortina como o Edir Macedo tem uma personalidade única no Brasil, de ser dono de uma igreja, de um banco e de outras grandes empresas. Bem-vindo, Gilberto. Obrigado, Fábio. Obrigado, Diogo. Muito agradecido pelo convite. É um prazer bater um papo com vocês. Prazer é nosso, Gilberto. Gilberto, uma primeira pergunta é a seguinte. Eu li seu livro com muito prazer, mas admito que não li ainda as biografias que o Bispo Macedo mandou escrever sobre ele. Enfim, talvez nem estejam na minha prioridade, eu devo admitir. Quais são as principais diferenças entre o retrato que você faz do Bispo Macedo e o retrato que ele próprio tem tentado fazer de si? Olha, a biografia oficial do Edir Macedo foi escrita pelo Douglas Tabolaro, que é um colega. Por um acaso, trabalhei com ele na revista Isto É. Eu acho que ela teve o objetivo de mostrá-lo lá como um líder importante da igreja, de exaltar a figura do comandante máximo da instituição, mas não de mostrar a fundo quem foi, o que ele fez, o que aconteceu. E a proposta minha, compartilhada pela Companhia das Letras, foi de realmente contar a história, mostrar quem é essa figura, esse homem poderoso, esse líder religioso poderoso, o Edir Macedo, e contar a história da polêmica Igreja Universal, também desde o seu início. E foi o que eu me propus a fazer. Não foi um livro para atacar, nem para estigmatizar, mas de contar e de mostrar o crescimento dessa igreja, as polêmicas, grandes polêmicas ocorridas também, principalmente nos anos 90, alguns fatos que vieram à tona e causaram grande repercussão, como o chute na santa, aquele vídeo famoso, que por um acaso foi eu que descobri aquele vídeo e publiquei a reportagem na Isto É, em 95. Depois é que o vídeo foi para a TV Globo, havíamos até feito um acordo que a Globo era para exibir três dias depois e dando crédito para a Isto É. A Globo não fez isso, botou no ar na hora e não deu o crédito. Mas era contar todos esses fatos, né? A prisão do bispo, por exemplo, a prisão do bispo Edir Macedo, foi um fato até muito explorado por ele, entre os fiéis. Isso ajudou muito a Igreja a crescer, passando uma imagem de vitimização, né? Então, ficou famosa aquela foto do bispo Edir Macedo atrás das grades. No meu livro, a gente conta como foi produzida aquela foto. Na verdade, ele ficou numa sala, até com a esposa. Então, tem muita coisa que você não vai ver na biografia oficial do bispo Edir Macedo, de jeito nenhum. E que eu ouvi ex-pastores, ex-bispos e outras pessoas e contamos esses bastidores aí. Os processos, as polêmicas, as contas em paraísos fiscais e etc. Não sei que me alonguei muito, desculpa. Não, absolutamente. Eu estou com o livro em formato digital aqui, né? Para mostrar para os nossos espectadores e espectadoras. Em geral, livros que são biografias, são pesquisas profundas, né? Feitas por autores e autoras ao longo do tempo. Mas eu acho que o seu caso com o Edir Macedo, né, Gilberto? É um caso muito antigo. Você acompanha de perto, como você acabou de falar aí, né? Da história do chute da santa, que foi em 95. Então, já há tanto tempo, há mais de 20 anos. Queria que você falasse um pouco exatamente dessa sua relação com a cobertura da Igreja Universal, né? E de como o livro, na verdade, ele é o ápice de uma cobertura de décadas que você está fazendo de toda essa história, né? Correto, correto. Na produção do livro, só na produção do livro, escrevendo e pesquisando, eu levei quatro anos. Quatro anos escrevendo. Agora, tem sim muito de fatos e de histórias e de reportagem que eu fiz ao longo dos anos. Desde na Folha de São Paulo, em 89, eu cobri a área de igreja lá na Folha de São Paulo, e lá eu já fiz umas primeiras reportagens poucas ainda, na verdade. Mas fiz, acompanhei, fiz reportagem mostrando a Igreja Universal apoiando o Fernando Collor na eleição de 89. E depois, a partir daí, em 94, aí eu comecei a acompanhar o assunto mais de perto. Foi justamente nesse período, né? Ou logo após a compra da TV Record, que a Igreja Universal chamou muito a atenção, né? Ela já vinha reunindo multidões em estádios, ginásios, aquelas grandes manifestações do Maracanã, onde pastores foram fotografados carregando sacos de dinheiro, dezenas de reportagens feitas na Globo, mostravam esses fatos que causavam muita polêmica. Então, desde esse período, eu já comecei a acompanhar. E aí passei a falar com, principalmente, ex-bispos, ex-pastores, que deram entrevistas ou contaram muita coisa. Quem está lá dentro, em geral, não fala. Em geral, eles não falam com jornalistas, não dão entrevista, a não ser quando tem interesse. Mas, ao longo dos anos, eu vim realmente acompanhando. De fato, você cita, desde as primeiras linhas, vários ex-auxiliares do Bispo Macedo, né? Alguns ex-bispos. Alguns deles, você entrevista em vários anos. Isso é muito interessante, né? Como a gente vai acompanhando nas notas de rodapé e vê a tua perseverança ali de entrevistar, às vezes, a mesma fonte em diversas situações. Eu me pergunto o seguinte. O que levava, em sua maioria, esses ex-auxiliares a falarem com você? São pessoas ressentidas com o Bispo? Como é que foi esse trabalho de convencimento para essas fontes revelarem dados que estão absolutamente distantes dos holofotes? Eu conto lá no livro que eu entrevistei 70 pessoas. Às vezes, eu olho algum trabalho de algum outro colega, como, por exemplo, tem um jornalista italiano que escreveu um livro que conta bastidores lá também da igreja na Europa. Ele diz que tem entrevistado duas mil pessoas. Quer dizer, 70, no caso da... Eu acho muito duas mil, mas tudo bem. Também não estou duvidando. Depende do tempo que a pessoa levou. No caso da Igreja Universal, 70 já é muito, porque é difícil ter alguém que fale ou que tome falar. E, geralmente, são pessoas que fizeram parte lá, acreditaram muito no projeto. Alguns deles chegaram, que me deram entrevista, que falaram comigo, moraram no mesmo espaço, na mesma residência que o Edir Macedo, conheceram muito bem, muito de perto. E não dá para negar que, em um caso ou outro, há uma certa mágoa, às vezes até um certo ressentimento, porque, assim, eles deram tudo, deram a vida pelo projeto, pela igreja, e, em um determinado momento, por uma razão ou outra, acabaram descartados. Isso existe, mas eu acho que isso não invalida a fala, a eventual denúncia ou eventual relato. Claro que você tem que tomar cuidado, pesar na balança, perceber quando tem excessos, quando não tem. Eu conversei com, por exemplo, outros ex-bispos que não quiseram aparecer oficialmente, falarem on. tem um deles que foi responsável pela igreja, há muitos anos, eu fui várias vezes entrevistá-lo, em outro estado. Ele topou falar em on, depois, na última hora, não quis mais. Aí, por exemplo, muita coisa que eu não tinha prova, eu não tinha documento, eu não tinha como provar, e não tinha ninguém falando, nós não colocamos. Isso acabou ficando de fora. Houve um cuidado muito grande de meu e da própria editora, de não falarmos aquilo que a gente não poderia provar. Então, aquilo que não estava em algum documento, ou em alguma reportagem, em algum outro lugar, ou não tinha ninguém falando e assumindo, a gente optou por não colocar. Agora, quanto à fonte, eu até costumo dizer que nos casos do chamado jornalismo investigativo, quando a gente faz, a denúncia, ou muitas vezes, se você for denunciar paraísos fiscais, qualquer outro tipo de contravenção ou de coisa ilegal, não adianta entrevistar a freirinha ali da Santa Marcelina, que ela não sabe, ela não tem informação, ela é honesta, correta, mas ela não tem conhecimento dos meandros dessas maracutaias, vamos dizer assim. E, em geral, é alguém que esteve lá dentro, que fez parte, e que sabe, e que pode contar, e que, por algum motivo, num determinado momento, resolve falar. Então, claro que o repórter tem que tomar o máximo de cuidado para não ser utilizado, como, sei lá, em proveito dos interesses dessa outra pessoa, mas, em geral, é quem fez parte de algum esquema, é que sabe e que vai acabar sendo sua fonte. Tem muita gente que saiu de lá e que sabe muita coisa e que até agora não falou, né? Alguns que, às vezes, se falar, pode ir preso junto lá também, eventualmente. num caso ou outro, então a pessoa não fala, né? Ô, Gilberto, você faz essa radiografia aí do Edir Macedo e da Igreja Universal, que, apesar de não ser, nem estar entre as três principais igrejas neopentecostais no Brasil, né? Sem dúvida, ela é a mais falada, é a que mais repercute, e você mostra muito como a figura do Edir Macedo é essencial nessa construção e de como ele faz isso através de uma sinergia entre a religião, o dono de uma igreja, entre uma rede de comunicação, que é a TV Record, entre um partido político, que é o Republicanos, e, além de tudo, ter um banco também, né? Ou seja, ele foi se construindo e foi se sedimentando de uma maneira que todos os presidentes, de certa maneira, reverenciaram ele, e a gente não pode esquecer que Lula e Dilma estiveram na abertura lá do Templo de Salomão, que é um dos projetos mais grandeloquentes aí da história recente da igreja. Agora, aqui no Brasil, e você mostra isso também muito claramente, de como ele conseguiu enfrentar todos os revezes, chegou a ser preso, mas depois saiu e acabou se... dessa imagem de vitimizado, ganhar mais fiéis ainda e aumentar a igreja, ou seja, de como ele foi se sedimentando aqui, e, ao contrário, por exemplo, da África, que agora a gente está acompanhando em Angola, um movimento muito de expulsão mesmo da igreja, deles perderem os tempos, etc., apesar de usarem os mesmos métodos daqui. Por que você acha que lá está acontecendo esse revés para ele, uma perda que até o governo Bolsonaro ia criar uma missão para tentar ajudá-lo e isso acabou não acontecendo? São várias questões aí diferentes que você colocou, tentando lembrar das várias. Primeiro, ele tem, além das propriedades aí, das coisas que você já falou, hoje ele é dono de hospital, de plano de saúde, de seguradora, ele e o grupo, ele e o Edir Macedo e o grupo universal, até indústria de água e refrigerantes, empresas de segurança, locadoras, as empresas que prestam serviços lá para a Record, quase todas, em quase todas as áreas, são empresas do grupo também. E sobre a igreja, ela não é a maior igreja evangélica, ela é talvez a que mais barulho faz, que mais chama atenção, e é sempre bom a gente lembrar, porque algumas pessoas, às vezes, quando falam de evangélico, botam todo mundo dentro do mesmo balaio, do mesmo pacote. Então, a gente tem as igrejas protestantes tradicionais, temos as pentecostais, as protestantes tradicionais, as chamadas igrejas históricas, derivadas diretamente da Reforma. Depois, a gente tem o Paul Preston, inglês, estudioso, pesquisador, ele até costuma dividir o surgimento do movimento pentecostal no Brasil em três fases. Então, teve a primeira, que foi com as igrejas mais tradicionais, a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã, depois, um segundo momento, no final dos anos 50, quando surgiram as igrejas lá, Brasil para Cristo, e Deus é amor, e a terceira onda, que é onde surgem os neopentecostais, que aí são representados pela Universal, a Mundial do Poder de Deus, a Internacional da Graça, que são, inclusive, já derivadas da Universal também. Então, essas que receberam um rótulo aí de neopentecostais. Entre as neopentecostais, a Universal é a maior. E ela é a quarta maior igreja evangélica no Brasil. Primeiro é a Assembleia de Deus, depois Congregação Cristã do Brasil, depois a Igreja Batista, e aí a quarta é a Universal. Mas a Assembleia de Deus tem 10 milhões de Fies, a Universal, 1 milhão e 800. Isso segundo os dados do último censo, que é o que dá para contar. Está demorando, vir um novo censo para a gente poder ter um dado mais exato. Agora, sobre Angola, a pergunta exata que você fez lá, por que a igreja lá? Está tendo esse revés tão grande, sendo que aqui no Brasil, esses revés sempre acabaram sendo abafados de alguma maneira. E lá, me parece que é muito mais forte. Aqui, o que teve até hoje era a saída isolada de um líder ou outro. Um bispo, um pastor mais conhecido, mais famoso. Recentemente, o Romualdo Panceiro, que era o número 2 da igreja, que chegou a ser apontado pelo Edir Macedo como o seu sucessor, ele saiu, rompeu e montou a sua própria igreja, com um nome muito parecido, chamar Igreja das Nações do Reino de Deus. Ele era o cara mais poderoso lá dentro da Universal, depois do Edir Macedo. E o que vem acontecendo, Fábio, é que algumas lideranças antigas da igreja, como o Romualdo Panceiro e alguns outros bispos que estavam ao lado do Macedo há mais de 40 anos, eles têm se rebelado de uma certa maneira contra a ascensão do genro do bispo, do Macedo. O bispo Renato Cardoso, casado com a filha dele, Cristiane, que vem se tornando, que se tornou a pessoa mais poderosa hoje lá na igreja, depois do Edir. e vem sendo preparado para ser o sucessor. E ele tem tomado muitas medidas que têm desagradado muita gente da igreja. E foi o que aconteceu um pouco lá em Angola. Agora, lá em Angola, a diferença é que não foi um bispo só ou dois bispos ou pastores que saíram. Foi a quase totalidade da igreja, do comando da igreja no país, que decidiu se rebelar contra as orientações da direção brasileira. E uma das razões é porque eles dizem que tudo que saía, que era recolhido de doações, de ofertas, lá no país, não era utilizado lá dentro. Não era utilizado ou para a escola, ou para algum projeto evangelizador, ou qualquer coisa. eu já fiz algumas reportagens sobre esse assunto também, que foi pós-livro, de março do ano passado para cá, fiz para a BBC, para a Pública, para o Intercept, mostrando um pouco esse conflito. Quando eu estava terminando o livro, eu estava começando a acontecer, então não deu tempo de entrar a história, entrar essa história lá no livro. Eles se rebelaram e tomaram controle dos templos. Cerca de quatrocentos e tantos templos, eles tomaram controle de trezentos e cinquenta, algo assim. Incrível. E lá, eles falam, quem manda na igreja agora é nosso. E o dinheiro, segundo as denúncias, arrecadam lá oitenta milhões de dólares ao ano, e esse dinheiro saía. Ou ia para ajudar a própria igreja na Europa, em espaços onde a Universal tem menos penetração, e vinha para o Brasil. Então, eles têm feito muitas e muitas denúncias lá, e lá, o que parece, a situação já é irreversível, porque o próprio governo angolano ou a justiça angolana tem se decidido a favor desse grupo de bispos e pastores locais. Então, lá foi o conjunto. que se rebelou, não foi uma ação isolada de um bispo. Eu acho que a diferença é essa. E começam a dizer que haveria focos, que há focos de insatisfação em alguns outros países. mais nada ainda que tenha vindo à tona. Gilberto, a impressão que eu tenho da Universal é de que é uma igreja que tem uma disposição muito ferrenha nas suas múltiplos tentáculos, enfim, articulações, uma disposição muito ferrenha e coesa para reagir a críticas, reagir a críticas inclusive na esfera judicial. Então, teve o caso recente do escritor João Paulo Cuenca que fez algum comentário que foi aí que incomodou a igreja e sofreu centenas de ações, se eu bem me lembro. Eu me pergunto em relação a você, você teve algum tipo já de resposta da igreja, algum tipo de intimidação mesmo, se sentiu intimidado com essa animosidade? Você falou do caso do Cuenca, teve o caso da Elvira, que... Da Elvira, exatamente, exatamente. Segunda-feira, por um acaso, vou ter o privilégio de participar de um debate com a Elvira, Elvira Lobato, o Bruno Faizmanso e o Maurício Conigui, um outro colega. E eu conto no livro também o que aconteceu com a Elvira, foi o primeiro caso que eles entraram com mais de 100 ações em vários pontos diferentes do Brasil, justamente para dar dor de cabeça e criar problema. Pouco antes dessa estratégia contra a Elvira, eles entraram também com vários processos contra mim quando eu trabalhava na Isto É, por causa de algumas reportagens publicadas lá, falando de problemas do antigo banco que ele tinha. Hoje ele é dono do Banco Renner, que passou a se chamar Digi Mais, e antes ele era dono do Banco de Crédito Metropolitano, que foi fechado pelo Banco Central. e eu fiz algumas reportagens mostrando os problemas, denúncias diversas, irregularidades envolvendo o banco, e eles entraram com sete queixas crimes contra mim à época. Eu tive até problema que num determinado momento eu ganhei uma bolsa e fui fazer um curso em Nova York, eu tive que voltar às pressas de lá depois, porque advogados deles entraram com um pedido junto à justiça dizendo que eu estava me recusando a depor. Na verdade, eu já estava com o curso marcado e viagem marcada e fui para lá antes de ser intimado. Então, eu também tive um pouco de dor de cabeça com eles por causa disso, mas nada, felizmente, comparado ao que houve com a Elveira ou com João Paulo Cuenca. Quando o livro foi lançado agora, havia um temor da editora de que pudessem entrar com a ação alguma coisa, mas não fizeram isso. O livro também foi lançado sem nenhum aviso, sem nenhum anúncio, normalmente nem é... Geralmente, a gente até fala, anuncia antes, etc. Foi uma estratégia de lançar o livro em segredo. só quando já estava distribuído nas livrarias é que foi anunciado, justamente para evitar algum tipo de possível problema. Como aconteceu com outro livro da geração nos bastidores do reino, onde um ex-pastor conta a participação dele lá na igreja, esse livro até por um acaso está sendo relançado agora. Bom, Gilberto, a gente fala aqui de grandes reportagens, mas a gente tem pouco tempo, porque o nosso tempo acabou. Então, quero agradecer muito a você. É super... Mas é muito bom, porque, enfim, deu para entender aí, de ponto de vista global, enfim, a importância da sua reportagem, desse esforço aí de quatro anos que você falou, muito legal. Então, quero só pedir para você dar a sua palavra final, mas a gente tem menos de um minuto. Então, agradecendo muito a sua participação. Olha, como foi uma fala muito rápida, eu posso ter misturado muitos assuntos todos de uma vez, no livro eu conto momentos polêmicos, a questão dos processos, o que de fato aconteceu, mas conto também a vida do Edir Macedo, de onde ele veio, como, onde ele nasceu, como foi a sua, a sua juventude, e conto os primeiros passos da igreja e a gente procura mostrar o que foi feito. É um trabalho realmente de reportagem, não era, não é uma, o leitor é que tendo acesso toda essa informação, é que vai avaliar a conduta do principal personagem. Agora, ele é uma liderança indiscutível, uma figura que chegou, aonde ele chegou, e, como você frisou lá no começo, não é qualquer um que tenha, que tenha sob os seus domínios, sob o seu controle, uma rede de televisão, uma igreja, um banco e um partido político. Parabéns, Gilberto, obrigado, tá? Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima, gente. Eu que agradeço a oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.